Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Como não financiar o governo Xande? Mesmo colocando tudo em Bitcoin, deve ser impossível não pagar algum imposto ou qualquer coisa relacionada ao Estado, mas é impossível. Não é pra você pegar todo o seu patrimônio e colocar em Bitcoin. E a ideia é você proteger o seu patrimônio. Você vai acabar, de certa forma, servindo ao Estado, mesmo que em uma parcela ínfima. A questão é que se a maior parte das pessoas acordassem para isso e se protegessem, elas estariam desalimentando o monstro em vez de alimentá-lo. Só que as pessoas não entendem isso. Já viu esse vídeo sobre a inflação do Fernando Urique? 28 de fevereiro de 1986, o presidente Sarney, todo o governo e o povo entram hoje na primeira guerra da nova república, a guerra contra a inflação. O preço da carne e do feijão não vai baixar a elevação dos... A inflação pajuta que o governo apresenta pra gente? Está sendo causada pela especulação. O preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%. Abril já foi. Para o mercado financeiro, a preocupação agora é com a inflação de maio. A expectativa é de que ela atinja algo entre 45% e 46%. Revela uma inflação de quase 5%. Entre os vilões está o tomate. Mais uma vez ele. O grande vilão desse aumento foi a batata, com um acréscimo de 67,98% do valor. Mas afinal de contas, o que é inflação? Seria o aumento de preços? Seriam o tomate ou a batata vilões da inflação? Sim que as pessoas em geral se referem à inflação como o aumento de preços, todo santo dia, assim como a imprensa e os analistas. E os próprios economistas são culpados por ensinar e perpetuar essa definição. Mas e se eu dissesse que essa definição está errada? E que dessa definição errônea derivam todos os piores remédios para combater a inflação? Pois nesse vídeo eu quero primeiro explicar o que é inflação para qualquer um entender, mesmo os leigos, e depois entrar em alguns detalhes mais teóricos para que os economistas também reflitam. Desde sempre aprendemos e lemos nos jornais que a inflação é o aumento de preços e que a taxa de inflação mensura esse aumento dos preços das mercadorias em geral. E é verdade que a taxa de inflação, que é um índice de preços, está medindo este ritmo de aumento dos preços. Mas isso é o sintoma. Sintoma de um problema. Não é o problema em si. Alguns economistas, especialmente aqueles da Escola Austríaca de Economia, da qual eu também subscrevo, definem que a inflação é o aumento da base monetária. Mas também não é tão simples, embora essa definição seja bem mais correta do que apenas dizer que é o aumento de preços. Em síntese, inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Mercadorias podem sofrer algum choque de oferta, como commodities agrícolas, uma quebra de safra, que acaba impactando a oferta, portanto, o fornecimento de um bem específico. Por exemplo, laranjas. E há uma falta, uma escassez desta mercadoria. Mas o aumento de preços nessa mercadoria é... Fala, Super, você é um cara super inteligente. Por que seu chato só tem sucumbido? Manda o Dumble. Toma o Dumble. Justamente por eu ser muito inteligente, porra. É aí que está o ponto, caralho. A gente está no Brasil. Merda. Onde a inteligência não é valorizada, merda. É só tudo aquilo que não presta. Eu aqui ensinando esse arrumado o que é inflação, esse burro nem entende como que a inflação destrói a vida dele, como que a moeda fiduciária acaba com a vida dele. Ele não quer perder! Oi, Xandão. ...particular a ela e não impacta o restante dos bens. Não impacta o valor do dinheiro. Quando todos ou a maior parte dos preços está subindo, é porque o dinheiro está perdendo valor. O valor ou preço dele está caindo. Está diminuindo o seu poder de compra. E é como o corpo humano. Quando a febre está subindo, isso é um sintoma. É um sintoma de uma doença. Mas não é a doença em si. Com dinheiro é igual. Quando os preços estão aumentando, isso é o sintoma. A doença é a desvalorização do dinheiro. É a perda de poder de compra do dinheiro. E por isso aquela famosa frase do economista americano Milton Friedman, que a inflação é sempre, em qualquer lugar, um fenômeno monetário. Porque apenas o governo, por meio do Banco Central, pode criar dinheiro sem limite, ano após ano, fazendo ele valer cada vez menos. E quando temos uma oferta maior de um bem, ele tende a valer menos. O seu preço tende a cair. Você precisa de mais dinheiro, de mais unidades monetárias, para comprar os mesmos produtos. A lei de oferta e demanda que vale para qualquer mercadoria é igualmente válida para o dinheiro. Então seria até mais correto usarmos a taxa de inflação para nos referirmos à perda de poder de compra do dinheiro e o índice de preços, apenas um índice que mede o aumento dos preços. Seria a taxa de aumento de preços, mas não a taxa de inflação. E eu quero explicar isso mostrando alguns gráficos. O primeiro aqui na tela é o mais conhecido dos brasileiros, quando se fala do IPCA, que a gente vê esses vídeos quando sua cabeça é um petista. Xandão ouro para que você veja a verdade nítida em sua frente. Sei que com o tempo irá passar essa angústia, raiva, burrice, incapacidade intelectual, vagabundagem, fragulasbe e força e honra aí, bro. O cara fala que eu tenho que evoluir tanto assim para apoiar o Bolsonaro. Para ele, o cara inteligente é o que apoia o Bolsonaro, caralho. Putz que pariu, irmão. Rapaz, como que a mídia conseguiu lavar, esfregar a mente desses caras desse jeito, bicho? Que é, como o próprio nome diz, um índice de preços. Índice de preços ao consumidor amplo. E o que a gente vê nesse gráfico, que é o IPCA anual, é a taxa de ritmo de aumento de preços anual. Então, quando os preços dos bens, que fazem parte do IPCA, aumentaram nos últimos 12 meses. Então, aqui é a taxa de aumento de preços. Quem é aí do chat? Você está explicando que a inflação é a perda de poder de compra da moeda? Como nós poderíamos medir essa perda de poder de compra da moeda? Também usando o índice de aumento de preços, mas de uma forma inversa, para medir o valor do dinheiro no tempo. E a gente pode colocar aqui, então, o próprio real brasileiro, desde 1994, que está prestes a fazer 30 anos, e como se comportou o poder de compra da nossa moeda. E desde julho de 1994, quando o real foi introduzido, 100 reais naquele mês, quase 30 anos atrás, hoje compram apenas 12,48 reais. Então, 12 reais e 48 centavos. Isso é mais de 87% de perda de poder de compra. Então, a moeda perdeu, nesse período todo, quase 90% do seu valor, do seu preço, do seu poder de compra. Isso é inflação. Então, aqui eu estou usando a taxa de inflação para me referir à taxa de perda de poder de compra do dinheiro. Os eleitores do Lula e do Bolsonaro são as mesmas pessoas. Minha unha eletrônica é o Bitcoin. E aí, consegue compreender o que é isso? Se, em pleno 2024, você que é um eleitor do Bolsonaro, você acredita que você elege apenas o Bolsonaro porque você vota nele, e você acha que ele é oposição, você vai ser escravo do sistema o resto da vida, irmão. Talvez você nunca acorde. Se acordar, será tarde demais. São pouquíssimos meses que temos aqui um ganho de valor, uma valorização da moeda. E isso acontece porque os bancos centrais no mundo moderno têm como meta, como a sua política principal, desvalores. Como não financiar o governo, Xande? Mesmo colocando tudo em Bitcoin, deve ser impossível não pagar algum imposto ou qualquer coisa relacionada ao Estado. Mas é impossível. Não é para você pegar todo o seu patrimônio e colocar em Bitcoin. A ideia é você entender que aqui no Brasil você não tem um Estado de Direito, onde a lei é aplicada. E a ideia é você proteger o seu patrimônio. Você vai acabar indiretamente ligado ao Estado. Você vai acabar, de certa forma, servindo ao Estado, mesmo que em uma parcela ínfima. A questão é que se a maior parte das pessoas acordassem para isso e se protegessem, elas estariam desalimentando o monstro, em vez de alimentá-lo. E isso já tiraria muito o poder dele. Só que as pessoas não entendem isso. O que você precisa entender com a questão do Bitcoin e o porquê de estudar Bitcoin é que você fazendo o planejamento tributário, protegendo o seu patrimônio, você vai conseguir proteger as pessoas que são importantes para você no futuro. Desvalorizar o dinheiro ano após ano. E esse é o gráfico com a taxa de desvalorização mensal. Olhando no anual, a cada 12 meses, o que nós temos é uma constante de desvalorização ano após ano. E agora está mais ou menos em menos 4%. Este é o nível de perda de poder de compra do real nos últimos 12 meses. Essa é a constante e essa é a real definição de inflação. A perda de poder de compra do dinheiro. E isso não é algo exclusivo do real brasileiro. Todas as moedas nacionais funcionam com esse mesmo paradigma. O próprio dólar, a moeda de reserva mundial, perdeu muito poder de compra desde que instituíram o Federal Reserve, o Banco Central Americano, no início do século passado. A gente pode ver o gráfico da perda de poder de compra do dólar. Nesse período, em praticamente 110 anos, um pouco mais, o dólar perdeu quase 97% do seu poder de compra. 100 dólares lá no fim de 1912, compram hoje apenas 3,14 dólares. Então essa é a desvalorização da moeda americana. Agora a gente precisa entrar mais na parte teórica e mais dedicada aos economistas. Porque se a gente define que a inflação é a perda de poder de compra do dinheiro, o que define de fato o poder de compra da moeda? Quais são os fatores? E como explicamos anteriormente, é simplesmente a regra de oferta e demanda. O que vale para qualquer mercadoria também... Uma renda mensal em média de 10 mil por mês. Todos os meses eu guardo cerca de 5 mil. Quero investir em algo. Vale a pena investir todo mês esse valor em Bitcoin, entre outras criptomoedas. Mas você não estudou essa porra ainda, irmão? Eu mandei você estudar, cara! Como é que eu posso falar pra você se vale ou não vale a pena se você não entende porra nenhuma? Vale para o dinheiro. Então se nós analisarmos bem a equação oferta e demanda por moeda, conseguiremos entender o que determina o poder de compra do dinheiro. Pelo lado oferta, é simples. É a quantidade de dinheiro. Mas qual dinheiro? E aí que entra a explicação incompleta de dizer que é apenas a base monetária. Porque hoje a base monetária é aquele dinheiro que está sob o controle do Banco Central. Papel moeda impresso e também as reservas bancárias. Que é o dinheiro dos bancos comerciais depositado junto ao Banco Central e que apenas o Banco Central pode criar ou destruir. Essa é a base monetária. Mas nas economias modernas, a maior parte da quantidade de dinheiro que é utilizada para pagamento de bens e serviços, ativos do sistema financeiro, enfim, para as transações correntes do dia a dia, essa quantidade de dinheiro é criada pelos bancos comerciais. Depósitos à vista, depósitos a prazo, são a chamada moeda bancária, que é utilizada para pagamento de bens e serviços. E essa moeda é criada pelo sistema bancário, pelos bancos comerciais. Não é o Banco Central que controla diretamente a criação dessa moeda, mas ela é parte da massa monetária e é a principal parte dessa quantidade de dinheiro que a gente busca mensurar. E eu posso mostrar aqui o principal agregado que eu considero que é o chamado M2, esse indicador, então é um agregado monetário. Boa tarde, sou novo aqui, como faço para mandar mensagem com a voz do Bob Esposito? Ah não, mais um não, seu meira! Toma aí, ó, você vai aprender sozinho, sapora! Isso tudo é o M2. Aqui temos no caso da economia americana, o M2 em março de 2024 tem quase 21 trilhões de dólares. E a base monetária? Bom... Xandão, vou sair da live porque você não fecha essas abas e elas estão me incomodando. Não seja por isso, eu te dou banco e você ir mais rápido. Toma aí, ó. A base monetária é bem menos disso, é cerca de 6 trilhões de dólares. Então como a gente pode ver aqui no gráfico, dividindo a base monetária pelo M2, a base monetária representaria nem 30% do M2. Então a maior parte do dinheiro criado nas economias modernas está a cargo dos bancos comerciais do sistema bancário. Por isso seria incorreto, ou no mínimo incompleto, definir apenas que a inflação é o aumento da base monetária. Especialmente depois do que aconteceu... Tu viu o presidente do Irã que morreu? Não, nunca tinha visto ele, mas fiquei sabendo. Como a gente pode ver aqui neste gráfico novamente, lá em 2008, 2009, a base monetária dá um salto, mas o M2 não dá o mesmo salto. Fernando Uri que beta. É, ó, blusão cadeirante. Bom é o seu professor de matemática. Bom é o seu professor, Fernando Lang. Percentualmente, o que a base monetária aumentou até ali em 2015 foi muito mais do que o M2, que seguiu o seu comportamento natural de acordo com a criação de crédito pelos bancos comerciais. Então na equação oferta de moeda e demanda por moeda, nós já entendemos o lado da oferta, a quantidade de dinheiro. Mas o que seria a demanda por dinheiro? É a própria demanda dos cidadãos, das famílias, das empresas, de manter caixa, de manter saldos de caixa, saldos em dinheiro, ou saldos na conta. Outra parte da demanda por moeda é simplesmente a própria produção da economia. Quanto mais bens e serviços sendo produzidos, maior será a demanda por moeda. Por isso que uma economia que cresce, que gera uma abundância de produtos, é deflacionária. O problema é que o aumento de dinheiro mais que compensa esses ganhos de produtividade e acabamos vendo o dinheiro valendo menos ano após ano. Mas antes eu falei que choques de oferta de mercadorias não impactam o poder de compra do dinheiro. Mas há uma exceção, o petróleo. Por quê? Porque o petróleo é a base energética da economia. E a escassez ou a falta dele pode levar a economia a produzir menos. Portanto, levando a uma menor demanda por dinheiro. Agora, o choque de petróleo é um ciclo que tem início, meio e fim. Em algum momento, o fornecimento se estabiliza num novo patamar que não gerará futuros impactos na atividade econômica. Isso significa que choques de petróleo não podem fazer o dinheiro perder valor ano após ano, década após década. São casos pontuais, são surtos inflacionários pontuais. A única e real causa... Sério que o cara paga cinco real pro cara mostrar esse braço de mortadela? Manda seu Insta aí. Quem mandou cinco reais? O Snow Gato! Snow Oga! Manda! Manda seu Insta agora! Manda o seu Insta agora que a gente vai avaliar! Manda essa porra! O dinheiro valer cada vez menos é o Banco Central expandindo a oferta de dinheiro ano após ano. O que, em conjunto com os bancos comerciais, que também criam moeda bancária, acabam aumentando, inflando a quantidade de dinheiro numa economia. E o déficit fiscal é também uma fonte de expansão monetária. Vou indo nessa aí, obrigado rapaziada, tudo nosso. Valeu aí, todo mundo que acompanha na live. Obrigado aí pela zoeira, só risada, mais uma live concluída. Até amanhã, Deus abençoe, tamo junto, brigadão. Quem tiver precisando de suplemento, site da Growth, cupom Biblical. Quem tiver precisando lá de fazer um upgrade no PC, terabyte, cupom Super Xandão. Na Galene, os manipulados, com o melhor preço do mercado, cupom Super Xandão. Na Arm, cupom Super Xandão também, a Zopa Braba, que é isso. Valeu rapaziada, é isso. Obrigado, Deus abençoe vocês, vocês são demais. Valeu pela zoeira aí, hoje foi braba a live, hein? Salação de energia, do começo até o final. Valeu, é nóis. Logo logo, estou de volta. Fui, abraço.